Vem a terra, vem a terra, vem o povo de bicha! Ei, você é ali, vem a terra, vem o povo de bicha! Ei, você é ali, vem a terra, vem o povo de bicha! Vamos nos acompanhar, senhoras e senhores! Vamos nos acompanhar! Vem a terra, vem a terra, vem o povo de bicha! Vem a terra, vem o povo de bicha!